E aí pessoal, eu sou o Eric e esse é o Mustang GT 2018. Esse carro veio para a gente fazer alguns upgrades nele, desde suspensão, freio, escape. No último episódio a gente fez o upgrade de freio nesse carro e agora a gente vai para a parte mecânica, vamos fazer algumas melhorias para poder suportar o supercharger que ele vai receber. Então começamos ali removendo o para-choque dianteiro do carro para ter um acesso melhor ao motor, aí removemos as capas, intake, radiador e outras peças. E aí 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 E também removemos a parte de admissão, bomba de água, as polias, as correias. Vocês viram tudo rápido, mas isso levou um tempinho para desmontar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Então depois com essa parte frontal do motor ali limpa, a gente começou a tirar as tampas de válvulas, também removemos a tampa frontal do motor ali, a tampa que protege as engrenagens de comando, para aí sim a gente ter acesso a bomba de óleo do carro. E está aí a parte frontal do Coyote aberto para quem nunca viu. Depois com essa parte frontal do motor desmontada, a gente começou a remoção das correntes do comando, certo? Para a gente poder ter acesso a bomba de óleo, então tivemos que remover todas as correntes de comando, para daí sim poder tirar a engrenagem do virabrequim, para poder conseguir tirar a bomba de óleo. E para poder tirar a bomba de óleo, a gente teve que baixar também o cárter para poder sacar o pescador fora. Todo esse processo que a gente está fazendo no motor do carro é para poder substituir as engrenagens da bomba de óleo, certo? Como esse carro vai receber um supercharger aí, e a nossa ideia é gerar em torno de 800 cavalos de roda esse carro, a engrenagem que vem original na bomba de óleo do carro, ela não aguenta e acaba quebrando, por ser um material fundido. Ele não é um material tão resistente. E no nosso caso, a gente substitui pelas engrenagens da Modular Motorsport, que são engrenagens Billet, que são bem mais resistentes e suportam mais potência. Então, removemos a bomba, abrimos ela ali, fizemos uma limpeza, substituímos as engrenagens, e na hora de montá-la de volta, a gente coloca as engrenagens e coloca um pouco de óleo dentro dela, que é para a bomba não ficar seca e demorar a puxar o óleo do cárter ali de novo. E também aproveitando, a gente já substitui a engrenagem do virabrequim ali, a engrenagem das correntes do virabrequim, também pela da Modular Motorsport, que é para ter uma garantia a mais de que não tem perigo de roçar as engrenagens originais. Depois das engrenagens substituídas, a gente fez o enquadramento dos comandos para poder começar a fazer a montagem do motor novamente. E para a gente poder montar as correntes certinhas ali no comando, tem um macete que a gente faz no tensor, você prende ele na morsa ali, e ele tem um buraquinho no pino que você trava o tensor para poder montar no lugar o tensor com as correntes, e depois que está tudo enquadrado, você tira esse pininho de dentro do tensor, para daí sim ela dar atenção nas correntes e não ter perigo de escapar. Música Aí finalizamos a parte de montagem da tampa frontal do motor, e a gente deixou o Mustang sem capô, que é para poder facilitar a instalação do supercharger, que vocês vão ver no próximo vídeo. E é isso aí então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, e deixa os comentários aí para a gente, que é muito importante, e até o próximo vídeo, valeu! Tchau!